Pode ser feita massa com farinha de arroz feita em casa? Eu, particularmente, a Renata, não gosto de fazer esse tipo de farinha em casa. Porque eu acho que você perde o padrão, tá? É muito difícil você chegar na leveza e na finura de uma farinha de arroz, numa farinha de amêndoas, de uma farinha de castanha de caju. E a gente precisa, principalmente quem vai vendê-la, a gente precisa de um padrão, precisa ser sempre o mesmo. E eu acho também que você acaba demorando muito tempo para produzir a farinha e é um tempo que você poderia estar produzindo bolo para ganhar dinheiro. Então, eu prefiro comprar essas farinhas prontas, mas eu não faço. A única farinha que eu faço em casa é a farinha de chia e a farinha de linhaça dourada.